Nossa, torcer para não bugar, beleza, beleza, não bugou o som, não bugou nada, aí, aí, acho que é aqui, é aqui, é isso, é isso, beleza, ó, a gente voltou com tanta coisa, olha o que a gente tem de shulker, olha isso, caixas shulker, é, a maioria delas está vazia, mas a gente precisa dar uma ajeitada nisso, o nosso radinho está aqui, é, vamos jogar essas pedras para cá, a gente tem esses dois mapas, o mapa da End City, eu não abri, e o mapa da Stronghold, inclusive esse mapa da End City, ninguém nunca vai poder jogar na nossa cara falando que foi os moderadores, que foi o Sangras, né, porque o Sangras, a gente ficou hoje acho que umas 5 horas procurando esse mapa, até mais da End City, aí o Sangras veio, dropou esse mapa para mim e falou, toma Gal, achei em 10 minutos, eu, para provar um ponto, joguei o mapa que ele me deu do abismo e fui atrás de outro, não demoramos mais 5 horas, mas demoramos mais umas 2, e achamos, né, e achamos, e achamos, vamos lá, se a gente achou o mapa da End City, e junto com ele vem o mapa da End Stronghold, vocês já se perguntaram o que o Sangras fez com o mapa da Stronghold? Reflitam, será que é Free Sangras? Será que o Sangras já não luteou a Stronghold junto com o Cogumau? Reflitam, 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 né? Olha o banquete, cara, aqui o BT comeu parte do bolo, a gente está esperando, né, a gente está esperando, é, o depósito, né, nessa versão, a gente pode até fazer um outro depósito, isso aqui não está muito bonito esse depósito, né, mas é o computador, e o computador, ele, ele agrada aí, né, o que que a gente vai fazer, rapaziada? Vamos fazer o seguinte, é, primeira coisa, vamos colocar aqui, ah, o banquete, o pessoal estava cozinhando a uma cota pra gente aqui, né, o pessoal estava cozinhando a uma cota, eu vou dar uma olhada aqui na cozinha, na cozinha da rapaziada, beleza, vou fazer essa fileira aqui de shulker, deixa eu ver, tem uns trabalhadores, né, olha o Flavinho, olha o Flavinho, olha o Flavinho, o Flavinho é craque da galera, vale refeição, olha aí, ó, olha o banquete, cozinhando, velho, cozinhando, uma grande alegria, olha lá, case hard, case hard, né, de kitchen knife, stat track 777, restaurante do Flavinho do Sangras, tem que respeitar, tem que respeitar, tem que respeitar, velho, ó, caramba, ingredientes do cozimento não toque, se não é pra tocar, não toque, se não é pra sujar, inclusive, Flavinho, ó, toma, ó, pra você, meu cozinheiro, velho, meu cozinheiro, peraí, cadê? Não, não tem nada pra você não, Flavinho, me enganei, é... Vamos lá, ó, vamos colocar essa daqui aqui, essa daqui aqui, essa daqui aqui, F Flavinho, né, vamos separar, se estão vazias, a gente já deixa pra cá, beleza, beleza, F Flavinho, mas a vida é dura, já vamos jogar tudo no, no, no negócio lá, né? Ah, vou jogar isso aqui, o prato de vegetal, Flavinho, eu vou jogar lá, depois eu pego, porque... só pra me organizar aqui, não é nem... armadura... beleza... você... nossa, isso aqui é com nós, né? aí, chegou... chegou... sério mesmo... chegou o caô desses bichos, cara, como eu odeio vocês... eu odeio, sério mesmo... morre, morre, morre desgraça... aonde? morreu... beleza... isso aqui eu vou deixar aqui... beleza... tigela também... vai lá... é... ué... beleza... vamos jogar... ué... 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 eu acho que ele vem pra cá direto, né? é... ele vem pra cá direto, é isso aqui... isso é um... isso é um problema, velho... beleza... pego os discos... pego os discos... um pouco... todos escutando... velho... toma... caramba, cara... beleza... isso... 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 fortuna... beleza... beleza... ah, quer bater, bate, velho... poxa, eu não tô nem mais ligando... é... pera... isso... 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 não... não tá vindo... Beleza Não é nem comigo Dormiu? Ah, dormiu Não tinha listo, não tinha lido Não tinha lido, peraí Dormiu, dormiu, dormiu Dormiu, dormiu, dormiu Dormiu, dormiu, dormiu Dormiu, dormiu Oi, inferno Dormiu, dormiu, dormiu Caramba, velho O bicho deu em nós dormindo Na zela Beleza Ah, que rã, o que, cara É o médico Caramba, o bicho é doutor Ele chega e fica olhando pra você Beleza Beleza Tá, vamos pegar a nossa tocha Ah, beleza É, beleza Jogou isso aqui lá Ah, dá pra colocar Caramba, dá pra botar o... Nossa, agora minha vida Minha vida mudou de... Caramba, cara Nossa Ah, tá 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 Ah, ó Beleza, rapaziada O que que a gente precisa colocar? Vamos pegar As coisas da árvore Que a gente trouxe lá Ah, ó É isso daqui Beleza Aí a gente coloca aqui Aí Ah, ah, ah Aí a gente vai pegar isso daqui Coloca aqui Essa daqui Essa daqui As verde É... Essas daqui Caramba, velho O que mais? As escadas verdes Beleza Eu acho que tá dando certo, ó Porque a gente vai jogando tudo aqui Tá certinho Ó As prateleiras verdes Beleza É... Deve ter mais algumas coisas Ó, isso aqui Beleza Vamos fazer uma cozinha de respeito Isso é legal Fazer essa cozinha de respeito É massa Mano, vocês acham que vai ficar bom? Vai, né? Eu tô... Eu tô um pouco receoso Mas eu acho que vai ficar bom, velho Eu sei que eu tô pegando várias paradas verdes aqui Mas não necessariamente a gente vai usar tudo Ó, muito pelo contrário A gente precisa Qual é o tronco, rapaziada? O tronco Eu acho que, ó Ou a gente pode ir nesse tronco aqui Ou a gente pode ir nesse tronco O tronco normal O tronco escuro Ele é algo bom, tá ligado? Mas eu não sei É... Vamos ter Vamos ter Tem o tronco roxo Tem o tronco... Tem que ser tronco em quantidade também, né? Tem que ser o tronco em quantidade, velho Verde e roxo Vai ficar um negócio meio mangueira, velho Morar na mangueira É bom Talvez Ó Tem esse aqui também Tem uma certa quantidade Vamos ver Beleza Ó Cara, ó Não pode ser muito longe A cozinha tá aqui Tá vendo, ó Eu tô pensando em fazer aqui, ó Um negócio de respeito Fazer um negócio de respeito aqui Caramba Aqui, né? Aí, eu pergunto pra vocês Quantos por quantos tem que ter uma casa na árvore, velho? Vamos pegar um guia básico de casa da árvore Ou faz de olho? Faz do jeito que eu quiser De olho, né? Muita gente quer de olho Nem a referência, tá ligado? Só a referência Peraí Eu acho que a referência Apenas a referência Peraí Tem que ser full original Então, beleza Vamos no full original Senão, vocês vão Eu pego a referência E vocês vão falar que foi Foi obra do Carveta Ó Eu vou fazer Eu vou fazer aqui, ó Vou fazer aqui Esse tronco vai passar bem de raspão aqui, ó É isso? Vamos ver Eu acho que é isso, né? Olhando pra cima, tá? Ó, 100% É aqui Beleza Não, como já tá feio, porra Sério mesmo, pô Acabou de rolar, velho Acabou de rolar Eu comecei agora Já tá feio, velho Já tá feio Faz com... Não, mas, pô Aí vocês falam Gal, faz de olho Faz... Cria Aí eu boto um tronco No primeiro tronco já tá feio No primeiro, no segundo tronco É faz de quatro, Gal Vai ser esse tronco, velho Vai ser esse tronco Ó Deixa eu tirar Ué Caramba, isso aqui é... É raro, não é? Pô, vou botar uma cela nele É cela com S, pô Deixa de ser burro, cara Sério mesmo, pô Deixa vocês escreverem um negócio no meu teclado Ué Ué Se eu... Eu bato nele com a cela? Não Não, pô Tem que domar Com a mão vazia Ó Tá girando, bicho Maçã 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 tem que ser cedilha Só pra quem não sabe aí, ó Já pega a visão Ó Aí, ó Ué Não tá ainda maçã, velho Clica nele sem nada na mão Ué 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 Você tá... Pô, sai daí, cara Ué Tira isso da mão Tira isso da mão Pô, não tenho nada na mão agora, ó Ué Ué O que foi, Shu? Tá bugado? Tudo é bugado aqui Muda de pau, Brasil Caramba Vamos plantar essa muda de pau, Brasil Ó Vai morar lá do pau, Brasil Vamos botar aqui Ó Não sei Se é Deixa o cachorro girar aí O cachorro não É Tá Ó Pra gente ter Uma real noção Exata Tá ligado? Tá ligado? É Verdão Eu acho que ficaria estranha também Por causa do palmeiras, né Essa árvore aqui Eu não sei Ela é meio corintiano Ela é preta e branca Ó Não, saiu? Não Não, pô Não é Vai faltar folha? Não, não tem Pô, vou ficar morando lá desse barulho não, hein Pô, já vou Vou tacar fogo nesse empreendimento aí do lado Sério mesmo Ó Legal Ó É isso A gente chegou até essa altura Correto? Aí É Aqui Agora A gente pega Isso aqui Pega a escada Eu não sei quantos lances de escada a gente tem Mas é mais ou menos assim Ó Tá tranquilo Beleza Beleza Ó Pega Pega a noção de quem sabe descer uma escada Legal Aí você fala Pô, Gal E agora? F Não, não era essa a ideia Pera aí Beleza Beleza Vão ter coisa aqui Que obviamente A gente vai errar Num primeiro momento Ó Essa caixa chuca A gente já deixa aqui É a caixa dos irmãos à obra Né Que a gente vai precisar do negócio aqui Vocês querem ver o tronco escuro? Ou não? Não, né? Agora vamos fazer com esse daqui É Ó Eu acho que eu vou colocar Um luminoso aqui Tá ligado? Ó Ó Iluminação indireta Iluminação indireta Aí ó Portinha Beleza? Portinha Pera aí Deixa aqui E Legal Legal Ó Beleza Né? Aqui ó A gente não consegue quebrar nada É uma iluminação Que tem que ser Ó Beleza Do tipo Né? Maravilha Aí agora A gente tem que ver É Deixa eu ver Esses troncos que a gente tem Velho É um tronco bonito Ah Ele tem um Deixa eu ver Veio Deixa eu pensar Bancada Como é que eu pego Como é que eu pego Quando eu coloco Esse tronco aqui Que que ele dá Ele dá a tábua de mogno Beleza Mogno o coiso Esse daqui Dá o do escuro Beleza Vamos ver Ó Aqui ó É o escuro Né? O escuro Sem sombra de dúvida O escuro Mais legal aqui Beleza Sai fora Sai fora Sai fora Fazer a base Da nossa árvore Aqui Beleza Ah Gal Não tô entendendo nada É É aquela parada Que no começo Eu também não entendo Mas daqui a pouco Vai parecer Que a gente ainda Tá no começo Mas em algum momento A gente vai chegar Em algum lugar É Beleza Vamos lá É E o cavalo girando Ali O cavalo girando É Tá Pega o tronco Dois Três Beleza Pra ficar ali em cima F Atrapalhando Minha construção Dois Beleza Esse aqui não Esse aqui não Beleza Ó Vamos só Eu vou fazer Esse aqui Beleza Aí 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 agora A gente tira Esse 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 Ah não Cara Pô Não faça isso Não É Que merda Foi essa Cara Eu tenho que tirar Sem o machado Pô Mas Mas aí é que tá Né Ó Ele não vai quebrar Tudo Beleza Eu não sei se tem um jeito mais inteligente de fazer isso, tá ligado? Mas eu vou Eu vou assumir que eu tô fazendo do jeito mais inteligente que eu consigo Que já é uma vitória pra mim Porque como tem mod Ó Tá vendo Tá vendo? Agora Ficou um negócio bacana Né? Um negócio Cara Vamos Vamos botar Algumas coisas pra iluminar aqui Ó lá Só pra iluminar, tá ligado? Só pra iluminar Beleza Gal Que que você quer com isso daqui? Não sei ainda Mas A gente vai saber É Ó Vamos botar o tronco E vamos pegar aqui Beleza 64 Aí vamos colocar aqui Não Ué 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 E tudo E tudo Todas as coisas que eu faço Não pô Ué Caramba Não tem escada Como é que eu faço escada de Ah Aí Escada Caramba É toda uma engenharia Velho Tô Olá Beleza 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 Aí Legal 28 Eu acho que eu não tô fazendo da melhor maneira Tipo Inteligente Né? Não tô sendo muito inteligente Mas vocês também Nesse momento Vocês não vão julgar É Não Peraí Não posso quebrar nem cocô Senão é capaz de cair tudo Tá ligado? Nossa Daqui vai dar uma confusão Toma 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 E toma Beleza 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 Legal Legal Agora É Alçapão Placa de pressão Alçapão de carvalho Velho escuro São dois Beleza Ah Ah Eu tenho uma dificuldade agora Por exemplo Eu quero fazer Tá vendo? Eu queria fazer marches Eu apertei o shift E nada Eu apertei o shift E nada E aí Ó Aí eu tenho que fazer assim Não é? Pra fazer Tipo Eu tenho que separar Né? Botão esquerdo Tá Daqui a pouco A gente tenta Beleza Ó Um momento Vamos guardar Essas escadas Daqui a pouco Aí Gal O que você quer com isso? Legal Né? Legal É Legal Tá Aí É Lampião Tá vendo? Esse aqui Eu acho que ele é mais trevoso Velho Eu acho que ele é um lampião mais trevoso E aí talvez Nesse lampião mais trevoso Ué Se não der pra colocar aqui Não deu Aí Beleza? Pô Tá vendo? Não der pra colocar aqui Não deu Um hobbit Ai velho Vocês me importunam Porque agora eu fico na dúvida Tá bom Tá ruim Tá ruim Tá bom Inimigo do shift Tá ruim Não tá ruim É o Lace Lace Bolseiro Tá maneiro Continua Tem elevador no mod Não é Beleza Eu não Eu não sei se eu gostei disso daqui Velho Eu não tô cortando com machado Porque se eu cortar com machado É capaz de espencar a árvore inteira Velho Então Vamos evitar Não Não é isso daqui não Que tal o uso do machado Aqui no momento Isso Isso aqui tá legal Ó Tá vendo? Isso aqui tá legal Ah Você não tava aqui Tava? Não tava Essa árvore não tava aqui Momento nenhum Essa árvore não tava aqui Sério mesmo Pô Lá simplesmente brotou Na nossa cara E também Não é assim que funcionam As coisas aqui não Beleza F Pau Brasil Né? Caramba Pau Brasil Tem que Tem que respeitar Velho Vou botar Vou botar Essa cinza aqui Porque tá Tuxando Essa cinza aqui Vamos botar Maravilha É isso É isso Ó Aí O que a gente tem que ver É Quais as coisas Quais os elementos Placa de pressão Placa de pressão Laje de carvalho Uma laje de carvalho São três Beleza Ó Beleza É Beleza Aí, tá vendo? Ah. Não. É... Não sei como... Não sei. Não sei, velho. Vou fazer assim. Porque pra mim é muito... Isso aqui é não intuitivo, velho. Beleza. Isso aqui é não intuitivo. É... Ó. Gostei. Gostei. E aí, cadê aquele primeiro? O... Beleza, rapaziada. Beleza. Aí... Cadê esse aqui? Cara... Ruim. Ruim. Ruim não está. Até o momento. Não, pô. Agora tá horrível nada, pô. Não, pô. Já tem muita gente... E tá com essa predisposição, velho. Que independente do que eu proponha, tá ruim. E aí... Eu não posso, velho. Eu não posso. A gente vai fazer uma entrada aqui, ó... Cheia de imponência. A gente vai fazer uma entrada aqui, ó. Cheia de imponência. Beleza. Beleza. E aí, ó. Tá vendo? Tá uma entrada cheia de imponência, cara. Tá vendo? Oh, boa. Ligado. 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 Agora... Ligado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu queria subir mais alto que isso. E aí... A gente vai ter que guardar isso aqui, a muda. A gente vai colocar... Tronco, casca de cogumelo. Tem o tronco e a casca, né? Cinza, cadê, cara? Porra, cara. Sério mesmo. Que animal chato, hein? Caramba, bicho. Olha o que ele tá fazendo. Caramba. Não quer... Não quer maçã. Não quer nada, bicho. Só quer... Só quer causar na nossa... Não quer... Não quer... Não quer... Vamos. Criou que pareça, rapaziada. A gente vai ter que ir lá, velho. A gente vai ter que ir lá. Oh, que suave. A gente vai ter que ir lá. Aonde você sabe, velho. Não, vendeu nada, pô. É rapidinho, pô. Maluco. Porque senão... O... A gente... A gente já se comprou, ó. XP. Ó, vamos reparar. Tá tudo cagado, não sei. Beleza. O que mais tá cagado? Só o machado tá cagado, né? Aqui é nosso faro em XP. Beleza. Não, faz outro machado, mas esse machado é muito bom. É... É... End Island. End Island. Beleza. É o End Island. Exatamente aqui. Ó. Eu acho que foi nesse... Nesse bioma aqui, né? Gente... E agora a gente tá grandão aqui. Se vocês vêm algum tronco que vocês gostam, vocês podem falar. Mas eu vou naquele bioma... Ó. A gente fez... A gente fez exatamente isso daqui, ó. Quando a gente veio aqui a primeira vez. Entendem? Eu conheço. A gente veio aqui a primeira vez. A gente passou isso. Dá medo pular aqui, né? Até agora a gente não usou a... Não achou a asa, velho. Deixa eu ver. É... É aqui. Tá, mas como... Como que a gente coisou? A gente veio pra cá. Ó. Toma. Tá moscando aí. Tá moscando. Vai. Vai. Morreu. Ou... Ou o server lagu. Ô. Aí, ó. Ô, serverzinho. Viu, velho? Retref. Tá. Tentando seguir. Tá. Tentando seguir. Ó lá, ó. Ó lá, ó. Tá vendo? Exatamente como... Como a gente fez da primeira vez, velho. Beleza. Essas coisas. Bora ali. Já tem muita na base. Sobrecarregar mais. A gente tá indo no bioma. Que é o bioma que a gente pegou. Ué. Passou por cima ali? É o tecido, né? Pula, 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 pula. Aí, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó. Esse é o bioma que a gente pegou nossas coisas. Essa é a árvore aqui, ó. Deixar um tronco aqui de pé, velho. Pula, 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 pula. F. Caramba. Essa árvore, ela é muito grossa, cara. Tá vendo? Por que que a gente... A gente não pegou tantos. Porque ela... Não é aquela árvore que você dá uma machadinha. Mas a gente pode fazer aqui uma bela pesquisa de campo, tá ligado? De dar uma olhada como que essa árvore é em sua natureza pra gente replicar ela no nosso habitat. Não é isso? Pesquisa científica baixete. Vou mandar um computador, essas coisas. Dormiu? Mas aqui eu tô no Ender. Aqui não dorme, velho. Eu não durmo aqui. Aqui se eu dormir eu explodo, lembra? Pô, não sou leigo, velho. A marreta... Marreta demora até mais se pav, velho. Que mal ideal. Caramba. Todos os slimezinhos. Todos os slimezinhos. Não fica... Cara, eu não quero... Não mexo com você, sem mais comigo. Mexo com você, sem mais comigo. Armeiro da Naga. Que que é isso aí? Olha o Flavinho. Que isso? Foi lá matar a Naga, velho. Puxou. Aí. Aí. Isso. Será que o machado É o martelo aqui É, ele aparenta Ser mais rápido Mais rápido O problema Vai subir, tá ligado? Tem que Machar Tem que subir lá no Tronco Lá de cima vem machadando Pesam Pesam Agora é de Aí ó Falando É, gasta muita marreta Mas é isso Só não posso Estragar ela Só não podemos quebrar a marreta De resto Beleza Ó Caramba Será que já tá bom? Agora eu tô começando a achar Já levando muito tronco É pra também não ter que voltar aqui Melhor levar uma vez Tchau 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 Esse aqui Tá vendo? Mais um negócio também Que a gente tem que pensar É o seguinte Calma Ah, tá saindo, F Puxou, resetou Resetou O que que aconteceu? Eu vi que tá rolando alguma coisa Mas não Box, backpack Cartboard, box Olha Ué, alguém fez a backpack Aí rushou Agora resetou Agora resetou Já tão fazendo outra mochila Nossa Vou back Beleza Tá Tá vendo? A copa dessas árvores Elas são bonitas Porque elas são A gente não vai conseguir replicar isso daqui Vai, velho Pô, tá maluco, velho Aonde que a gente vai conseguir fazer isso daqui, velho Com a nossa limitação Pega nada Pega nada, tesoura Caramba Pega nada, tesoura É, que bonito É, que bonito Pô É, ó Ó Tesoura Vamos pegar uma tesoura Vamos mandar isso aqui pra lá Acho muito barato É Machado 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 Que temos Nosso machado Tazela Beleza Cipadeira Densa Vamos comer Vamos subir aqui Vamos olhar Do que é feito Essa parte aqui, velho Beleza Tem esse negócio azul Que é o A base aí do caule, né Aí ele vira um bloco azul Beleza É a polpa aí Do Aí Isso aqui agora Isso aqui é o que? O melo musgo É isso? Quatro É isso aqui que a gente tem que pegar É isso? Planta árvore Dá pra plantar Essa árvore? Será que dá? Caramba Olha que coisa bonita Será que dá pra plantar? Não é melhor a gente fazer? Parece aquelas árvores do avatar Não, normalmente as árvores precisam ser plantadas É Mas qual que é a muda dessa árvore, tá ligado? Porque não me parece que a gente sabe qual é a muda dessa árvore Como é que pesquisa? Essa árvore chama-se Leu Mamou? Olha Ué Olha isso aqui Aperta aí Copa de Pelá de cogumelo muscoso É o Não, tem umas coisas caindo lá no chão Beleza O chão não passa A pouco nós pegamos Não sendo nós caindo no chão Agora Isso aqui Será que alguém já subiu ali? Ok 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 Desaparece mas não tem problema É Deixa eu Colocar esse daqui aqui Vamos subir aqui rapidinho Só pra ver o que tem aqui Ok 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 F F Ok 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 Ok